Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para o seu celular. Lá você encontra todas as informações do nosso amado e querido Mengão. Baste já no seu celular. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Aqui é custódio flamenguista, sem papas na língua. Trazendo para vocês o pré-jogo do nosso amado e querido Mengão. Estou fazendo o pré-jogo hoje, mas amanhã provavelmente não dará para eu fazer o pré-jogo. Porque é domingo, dia do Senhor, estarei na casa do Senhor na parte da manhã. Mas estarei assistindo o jogo sim, com toda certeza. E o jogo já na parte da tarde. Então estou fazendo o pré-jogo agora. Trazendo para vocês algumas informações do nosso amado e querido Mengão. Já começando esse vídeo, deixando um abraço muito especial para o pé quente Paulo Ricardo. Da Flá Curitiba, que vai estar na arena amanhã, torcendo pelo Mengão. Torce muito, irmão. Torce muito, que vai ser só 2x0 o Mengão. Giovanni, com dois Ns e Y. Giovanni Basílio. Gilberto Roda Silva, São Luís do Maranhão. JP Apostas. E Civaldo Souza, Osasco-São Paulo. Beijão aí para todos vocês. Saudações, rubro-negras. E estamos um taço aí. Flamengo que vem sofrendo ataques, mais ataques aí. Ofensas relativas à idoneidade do Flamengo. Enfim. N coisas que, infelizmente, a gente é obrigado a citar, porque hoje não foi diferente. O senhor Flávio, chamado Flavinho da Fox, falou... Defecou pela boca, a verdade é essa, o português correto, falando dos meninos do Ninho. Ele fez uma analogia misturada lá, Jorge Jesus e os garotos lá do Ninho. Como fala besteira esse povo, cara? É ser muito anti-Flamengo. E também, na Lagavel, o jogo do Sub-17, o goleiro do Vasco, também usou os garotos do Ninho para ofender na disputa de pênalti. Ocasionou uma briga generalizada. Coisa desnecessária. Mas, enfim... Deus sabe de todas as coisas, né? E os que julgam um dia serão os julgados. E os caluniadores terão o seu devido pagamento, né? Porque, para a gente falar o que a gente não sabe, é melhor ficar calado. Uma coisa que eu posso garantir aqui. A diretoria do Flamengo, em nenhum momento, se negou a pagar ou está se negando a pagar. O que acontece é que, desde o início, apareceram oportunistas aliciando as famílias para tentar tirar dinheiro a mais do Flamengo. E isso não é correto. Mas, vida que segue. Flamengo que vai para o jogo diante do Atlético Paranaense, né? Com o que tem de melhor. Com jogadores que estão em cima dos cascos, né? A lista já foi divulgada. O mesmo grupo que estava no jogo contra o Atlético Mineiro vai estar no jogo contra o Atlético Paranaense. E eu, custódio... Eu, custódio, tá? Não tenho dúvidas nenhuma de que o Flamengo vai lá e vai buscar a vitória. Lá na arena. Já que estão botando o dedo naquela ferida. Ah, o Flamengo não ganha lá. Ah, o Flamengo só toma prejuízo, só toma sacode. Amanhã isso vai ser quebrado, essa maldição. Em nome de Jesus. É, irmão. Amanhã, Mengão, 2x0. É o meu palpite. E o Flamengo vai vir com a mesma formação. O que desestabilizou os nossos adversários foi justamente isso. Eles acharem que o Flamengo, né? Perdendo Felipe Luiz, Arrascaeta, Gabigol, Rodrigo Caio. Fosse jogar mal. Perder todo o poderio ofensivo que tinha. Perder conjunto tático. E o que vimos no jogo diante do Atlético Mineiro foi um time do mesmo padrão, tá? Do time quando tá o Arrascaeta, Felipe Luiz, Gabigol. Enfim, jogaram muito. Enquanto o Atlético Paranense eu tenho certeza que não vai ser diferente. Nação! No estádio, pelo amor de Deus. Vamos parar com esse negócio de Itavaiano, Vitinho. Vamos incentivar. Vitinho é o tipo de jogador que precisa do combustível chamado carinho pra render bem. Precisa da motivação chamada amor pra atuar bem, pra jogar bem. Vitinho é um garoto que vai à crítica, joga ele cada vez mais pra baixo. Aí ele não rende. E nós estamos numa reta final onde precisamos de todo o nosso elenco. Inclusive, próprio Diego que está voltando, Lincoln, que eu particularmente tenho muitas restrições contra ele. Mas não é o momento de acentuar restrições. E sim, elevar valores. E dar apoio, dar força, porque é esse grupo que vai nos levar ao título do brasileiro e da Taça Libertadores e Mundial de Clubs. Aqui é a custódia do Flamengo, sem papa na língua. Já pedindo a você que não é inscrito no canal que se inscreva. Acione o sininho das notificações. Senta o dedo nesse like aí. Um beijo no coração de todos vocês. Fui! Fui! E agora sou louco, é um mundo de loucôs. Dale, 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 pegô, na cima dele os balecôs. Dale, 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 pegô, na cima dele os balecôs.